Começou hoje em São Paulo a maior feira de aviação de negócios da América Latina. A exposição traz dezenas de aeronaves que chegam a custar mais de 70 milhões de dólares. O evento vai até quinta-feira no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Modelos de última geração, com muito requinte e beleza. São 50 aeronaves que levam a imaginação de qualquer um às nuvens. Esta fabricante brasileira traz o protótipo de um monomotor, que poderá fazer um voo direto, de Brasília a Porto Alegre. A empresa suíça apresentou um mock-up, uma maquete de um helicóptero que está em produção com o que há de mais moderno. E também anunciou investimentos no Brasil. Nós consideramos que o Brasil é um mercado, um mercado onde nós estamos chegando, um mercado onde nós queremos levar até produzir o helicóptero aqui e, quem sabe, no futuro, desenvolver tecnologias. No estante da Embraer, duas aeronaves de destaque. A mais desenvolvida é o jato pra Etor 600, que já está em operação, fazendo voos entre São Paulo e Miami sem escala. Já este G650 de fabricação americana pode voar direto, de Los Angeles a Melbourne, na Austrália, em menos de 15 horas. É o mais caro da feira, 71 milhões e meio de dólares. Luxo e conforto. Essa aeronave tem capacidade para 19 passageiros. Mas toda essa estrutura pode ser customizada. Os ambientes podem ser divididos em salas de reunião, um espaço mais reservado. E essas mudanças fazem com que cada avião seja exclusivo, de acordo com o gosto do cliente. Como existe uma diversidade muito grande nesses quesitos, não só em termos de tamanho de aeronave, em termos de custos operacionais, em termos de conforto, em termos de alcance. Todas essas variáveis são levadas em conta na hora de você fazer a escolha de um equipamento. A feira também tem espaço para acessórios e serviços, como a plataforma de reserva de voos de helicópteros. Com alguns cliques, como se pede um táxi, é possível pedir um helicóptero. Os valores, por exemplo, um voo Itaim-Guarulhos, R$ 420, ou seja, extremamente acessível. E a ideia é justamente essa, é que seja acessível nesses dois aspectos, tanto nos preços quanto na facilidade do pedido.